O Rio transborda um lifestyle que mescla a vida outdoor com o movimento urbano. E morar em São Conrado é ter o privilégio de uma paisagem nada óbvia da cidade. Onde as asas deltas colorem o céu e a suavidade da orla encontra as pedras. A oportunidade de pensar e desenvolver o empreendimento no bairro de São Conrado foi muito especial. O que quando se pensa numa moradia no Rio de Janeiro, o que vem na cabeça é o lifestyle de uma vida outdoor com essa conexão com a vida urbana. São Conrado é um bairro super compacto, muito bem localizado, que tem o mar, tem o verde, próximo de todos os atrativos que o bairro oferece. É você poder tomar um café na Zona Zen, poder caminhar na praia, poder fazer um pulo de asa ao dedo no final de semana. E ao mesmo tempo, todo o movimento urbano, a flexibilidade de locomoção, tanto para o Leblon quanto para a Barra. Ibitá se inspira na conexão entre mar e montanha, na natureza como local onde nos nutrimos e fazemos morado. Você morar num empreendimento novo, dentro de um bairro super exclusivo, com aquele verde exuberante e aquela pedra da gávea, isso não é para qualquer um. A fachada traz um pouco dessa solidez da pedra, a pedra como base, que é muito característica do bairro, junto de uma arquitetura contemporânea. Entender o que de arquitetura existe naquele local, para a gente sempre foi um fator fundamental, uma pedra inicial para o desenvolvimento desse projeto. É a tradução do que a gente pensou de arquitetura, da paisagem, das rochas, da nossa natureza em projeto. É para você poder trazer a natureza para dentro da sua casa. A infraestrutura de lazer é super completa. A gente tem desde brinquedoteca, playground, com piscina infantil, uma piscina com raio de 20 metros, academia com crossfit externo, um salão gourmet, uma área gourmet de churrasqueira e forno de pizza. Esses espaços todos serão valorizados por um paisagismo exuberante. A gente trouxe para a arquitetura do empreendimento plantas confortáveis. No Ibitá, teremos gardens de 2 e 3 quartos, de 97 a 228 metros quadrados. Apartamentos de 2 e 3 quartos, de 85 a 134 metros quadrados. E coberturas de 3 e 4 quartos, de 174 a 235 metros quadrados. Apartamentos confortáveis, apartamentos maiores. É onde a gente passa da cidade para a calmaria da vegetação. Ibitá equilibra a conveniência e sofisticação de um empreendimento único. Isso realmente faz com que esse empreendimento seja diferenciado na zona sul do Rio de Janeiro. Conecte-se a um estilo de vida que privilegie o bem-estar. Conecte-se a um estilo de vida.